Eu já decidi Mas isso vai passar Na vida tudo passa, seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Solta a voz, quero ouvir! Duvido que ele faça um peso no que já fiz por você Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis doar Que ele nunca faça o que você me fez Sei que a sua vida vai me deixar em paz Mas isso vai passar Na vida tudo passa, seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu É com você! Vem! Duvido que ele faça um peso no que já fiz por você Vem! Vem! Duvido que ele faça um peso no que já fiz por você Vou procurar alguém pra me fazer feliz Vou procurar alguém pra me fazer feliz Sei que ele nunca faça o que você me fez Sei que a sua vida vai me deixar em paz Sei que a sua vida vai me deixar em paz Tomara que você tenha feito a escolha certa Vou procurar alguém pra me fazer feliz Que ele nunca faça um peso no que já fiz Que ele nunca faça o que você me fez Que ele nunca faça o que você me fez Segue sua vida vai me deixar em paz Segue sua vida vai me deixar em paz Vem! Vem! E aí, vem! Ora Pra refrescar sua memória Eu vou te dar uma dose de Não é nenhuma novidade Te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Diz aí como é que é comemorar Tira uma foto e não poder postar Tirar uma foto e não poder postar Não me leva a mal Não vá se estressar Seussar E aí Estou sendo feita de falhaça Que me tinha mais sem graça Serginho Cedês, o Moral de Recife Olha, para refrescar sua memória Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Perdeu a chance Diz aí como é que é comemorar Tira a minha foto e não poder postar Não me leva a mal, não vai se estressar Mas eu tenho que te perguntar Tira achando que me fez trouxa Era princesa, agora é o bobo Estou sendo feita de falhaça Que me tinha mais sem graça E aí, bebê Cê tá gostando de ser a outra Traba achando que me fez trouxa Era princesa, agora é o bobo Está sendo feita de falhaça Que me tinha mais sem graça Eu desfazei das lembranças que o tempo Agora é bom lá pra frente O que eu quero Suas fotos, o uso embalado estou dando O que tiver no mar da roupa estou doando Vou deixar baixinho, eu quero ver você, vem Separei mais Só quero que o destino sobre mim E não há arrependimento Sei que não vou mais sentir saudade Eu diz Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Eu mandei você ir Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Bom dia Eu desfazei das lembranças que o tempo Me deu cicatriz Agora é bom lá pra frente O que eu quero É ser mais feliz Seus quadros, as fotos, o uso embalado estou dando O que tiver no mar da roupa estou doando Diz Só quero que o destino sobre mim E não há arrependimento Sei que não vou mais sentir saudade E um novo sentimento invade Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode Pode Para Tássio Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor no teu cabelo lindo Fiquei feliz Mais uma vez me deu o seu contato Escrito no Guatanapo Alegria me tomou Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Lembranças Lembranças que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Saí sem pagar a conta Viva a sua vez Ex-marido 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 no sax A alegria me tomou A alegria me tomou Foi quando eu percebi Vou deixar baixinho Vem Vem Me desesperei Saí sem pagar a conta E mais uma vez E mais uma vez O destino Nos apronta Que seja um breve Vem da pau Que o amor vença No final São sua voz Vem Único contato Lembranças Seu nome e um recado Me desesperei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino Nos apronta Equipe E nove gravações Seu nome e um recado Você finge que não vem Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver Chorar apagar Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Não vou mais se enganar Eu não sou uma pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de falas Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado Por um pecado de amor Mas pode ser julgado Mas pode ir Não vou mais se enganar Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou me esquecer de tudo Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra mim é um absurdo Pedindo pra mim é um absurdo Pago as consequências E vem morar Na minha vida Eu vou deixar pra mim é um absurdo Tu tens cara Tem dias Tem dias E quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos E também choramos Quero que tudo Quero que tudo Nossas mãos Em direção Em direção Em direção A lua A lua Pegar as suas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo Que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser Seu ombro amigo Tu tens tudo Que um dia eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Tem dias Que quase caímos E quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos E também choramos Quero que tudo Quero que tudo Nossas mãos Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua 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 Não peça pra vida o que a vida não pode te dar Não peça pra onda o que é lá do fundo do mar Não deixe que a venda apague Minha imagem do seu olhar E gente lábita a boca um rosto de amar Qual o invernobe se acata e ainda sai de fora Correios não falam, mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces Se os mares não tivessem sais Se não fôssemos tão cabeçadoras Seríamos iguais Não posso te obrigar nem te prender Não cobre a sua dor da solidão Nem venho culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Pra não chorar um dia Não cobre o invernobe se acata e ainda sai de fora Correios não falam, mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces Se os mares não tivessem sais Se não fôssemos tão cabeçadoras Eu vou deixar com você Eu vou deixar com você, vem Não posso Não cobre a sua dor da solidão Não cobre a sua dor da solidão Nem venho culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Não posso te obrigar nem te prender Não posso te obrigar nem te prender Não posso te obrigar nem te prender Vou esperar o reconhecer Pra você ver o quanto doido e ficar sozinha Não cobre a sua dor da solidão Nem venho culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Pra não chorar um dia Pra não chorar um dia Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Eu me entregue suas mãos Com a força da paixão Que faz gritar um coração que chora O meu corpo te procura O meu desejo que é você agora Eu não tenho graça aí na quantidade da minha vida Então devolvo seu amor Pensa em tudo que foi bom Eu te preço e o coração implora Te prometo que te faço Meu eterno amor Dois quilos Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja Rafael O prefeito de Alfrânio aqui também com a gente Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora É com você É com você, vem Eu me entregue suas mãos Com a força da paixão Que faz gritar um coração que chora O meu corpo te procura O meu corpo te procura O meu desejo que é você Agora Agora Eu não tenho graça aí na quantidade da minha vida Então devolvo seu amor Agora Pensa em tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço O meu eterno amor Agora Não Essa não Mais um fim de semana Os pares lotados Eu tentando ligar Meus amigos ligando E eu aqui te esperando E você onde está? Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Vejo sua boca Mas não posso Te beijar O teu olhar fixamente Me vigia De uma fotografia Mas já saquei Que nessa noite Vai chover Também no meu olhar Só preciso de um amar Porque assim eu vou saber Porque assim eu vou saber Imprevistos acontecem Só preciso de um amar Só preciso de um amar De um amor Pois é sim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração Não te esquece Faz o seu lembrar De mim Só preciso de um amar Só preciso de um amar Imprevistos acontecem Só preciso de um amar Você O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Faz o seu lembrar De mim Faz o seu lembrar De mim Faz o seu lembrar De mim Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer E o amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só Sinto falta de você quando some Sei que nunca mais esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer E o amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só Eu só sei te amar Sinto falta de você quando some Sei que nunca mais esqueço Basta só fechar os meus olhos Eu só sei fazer amor Te chamando Te chamando Dizendo o seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você quando some A dor me consome Sei que nunca mais esqueço Os pais da gente enlouquecer Os pais da sol Fechar os meus olhos Pra te lembrar Pra te lembrar Pra te lembrar Quem gostou pode dar uma vai aí bem alto Olha o nosso safá Na caixa de túnel A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem a soledão Que te lembra, ouve, tudo errada a sua decisão De mudar o inquilino Vem! Vem! Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Esmalho! Esmalho no sax! Olha o nosso sofá Na caixa de túnel Na casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração Me pedindo pra voltar Me pedindo pra voltar Mas ainda vem a soledão E te lembra, ouve, tudo errada a sua decisão De mudar o inquilino Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu E tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu 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 A mega cena da virada que você perdeu Naquela história que é amor sem o ponto final E tem a chave do seu coração original Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Equipe em nove gravações Por telefone você tem coragem de dizer Que não me ame, que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe que é bem diferente A sua voz trava, o seu corpo treme Você tá com ele, não Tá sentindo falta até do meu perfume Beijo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar a doutiga pana Que tá com ele pra me esquecer Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa decisão Para de ficar mentindo pro seu coração Flama a verdade pra ele E tá com ele pra me esquecer Flama pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração Que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver com alguém de atrás De quem não nos dá valor Eu sei Que a gente não manda Quando a gente tá apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê 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 Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Atenda Escute um pouco, me entenda Chora não, bebê É fato É fato Geral, geral, geral Geral, geral Como criança Eu me sento Pede Faz o que? Faz o que? Quando Colhe agora Sua mão Que me faz Se você não chegou A lugar nenhum Me dê mais uma chance O nosso amor Não é comum Vou te levar a sério Prometo não ser mais um Bilu, 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 bilu Eu perdi a chance de ser Eu perdi você Eu perdi você Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma Nascendo Guardei E agora como um filme O passado assisto Quando batia a saudade Quase não resisto Mesmo estando longe Muitas vezes Calum Minha dor Mesmo Se inimigo Mas E me chamou De amor É com você Eu perdi Eu perdi Você Mas todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma Pra sempre Guardei Eu perdi a chance De ser Feliz Eu perdi Eu perdi você Eu perdi você Não fui Mas todos os abraços E eu Ganhei De alguma forma Pra sempre Guardei Meu doce estou te ligando, amor nesse momento Hoje me fazia falta encontrar de novo Só por um restante, só respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro no seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Estou morrendo Tanta saudade Vida Se teu carinho Os dias que te são tão frios As noites me trazem Vida devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu amor Se teu carinho Se teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias que te são tão frios As noites me trazem A dor desse amor Perdoa meu amor Perdoa meu amor Perdoa o seu instante A casa ao lado Na letra da coração Na letra da coração Faz limar a dor de machucar Meu coração Acho que eu preciso Acho que eu preciso Dona de mim Dona de mim Você é dona Você é dona De mim De mim Eu vi você chorando Através Através do espelho Já não se cuida Já não se cuida Como antigamente Mas entre amigos Com naturalidade Mandando as aparências Pra sociedade Duas verdades Que não se combinam Esse clima faz O amor perdeu Tem mais aí? Voa 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 Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Voa 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 livre Como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá Chega Um beijo Um beijo no coração E até uma próxima Se Deus quiser Vem Serginho Ela quer voltar Me pedir o perdão Mas eu só aceito Sobre a minha condição Se descontar em mim Se descontar em mim Sua frustração Não é justo eu pagar Por uma desilusão Se for pra maltratar É melhor nem encostar Pra me ferir Passar longe de mim Você já me desgramou Nem despedaçou Uma parte eu já colei Uma parte eu já colei A outra nem encostou Meu coração Sempre batendo Sempre batendo Para que tá doendo Meu coração Não vai ser prego Na parede Pra você ser uma pele Sempre batendo Boa, boa, boa Assim você acaba bem Estou indo embora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não me implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede Solta a voz Solta a voz Vem Você que destruiu A minha vida Você que machucou Meu coração Me fez chorar Estou indo embora Estou indo embora agora Por favor não implora Estou indo embora agora A mala já tá lá fora Porque homem não chora Obrigado gente Um beijo no coração de vocês Boa, boa Guarda o Nazaré da Mata É Pernambuco Obrigado 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 Obrigado.